Gente, seguinte, vou dar o resumo aqui do que aconteceu. No último vídeo, a Carol, ela tomou o famoso xarope de Ouija, depois de praticamente quase 6 anos, eu acredito? Quase 6 anos que esse xarope existe na minha casa, ela resolveu tomar. Ela tomou uma dose maior do que normalmente eu dou pra quem quer tomar. Então por ela ter ficado bastante estranha, no final da gravação eu resolvi colocar uma câmera de segurança no nosso quarto. Pra justamente ver se eu pegava alguma coisa e por sorte eu consegui pegar. Só que é o seguinte, eu vou deixar esse vídeo na íntegra em relação a efeitos sonoros, tá? Eu vou evitar de colocar tantos efeitos, até porque pode ser que tenha alguma coisa no áudio, enfim. As pessoas às vezes reclamam bastante sobre esse tipo de conteúdo, que eu coloco muito efeito sonoro. Nesse vídeo específico eu vou deixar sem música, então analisa o vídeo e principalmente clica no botão de gostei, tá? Ah, mas de qualquer forma eu deixei a câmera ali. Ah, que assustado. Eu sou assustado. O que é isso? O que é isso? É que ele já está jogando, sabe? 4 mais 5. Não, não é novo. Não, calma. Ah, tem que somar. Não, não é 5. Não tem como. 3 mais 2. Vai no 3, vai no 3. Ah, tem que ser. Ok, 6. 3 mais 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não dá. 5, 2. Não, 4 mais 2. 5, 1, 4. Tem várias contas com várias confusão. 6, 5, 8 7 é o 2 7, 7, são 14 7, 5 é 12 Você foi para um choque E não foi Eu apareci e falei Quem é a Luísa Sousa? A mulher ficou famosa Porque namorou um homem famoso E que fica com o discurso Que não Agora quem vai ter sorte mesmo Vai estar no lugar certo Na hora certa Vai falar, nossa, o que aconteceu Essa pessoa que arrumou isso, que arrumou aquilo O acaso vai ser maravilhoso Vai ter sorte não esperada E a maior sorte do mundo nos jogos Quem será? Quem será? Quem será? Maior sorte do mundo Virgem E Libra Eu falei de perder um órgão O que atingir o dinheiro? Eu falei de perder um órgão Obrigado. 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 Obrigado.